Fala pessoal do YouTube, aqui é o Nicoloso Gamer, e mais um vídeo e hoje a gente feliz vai estar meio quinto episódio, graças a Deus, e conseguiu um Golden Egg, isso mesmo, conseguiu um Golden Egg, já estou no meu segundo coração com o Zane, né, ou seja, uns 10 ou 15 minutos, porque menos de 20 minutos de vídeo não dá, vamos ver se vai gostar do Golden Egg, vamos lá, ele gostou, eu já estou no terceiro coração com o Zane, vamos ver já quantos coração a gente tem com o Zane, se não me engano já estou com 3, vamos ver aqui, agora que o próximo treino do Daniel está de força, ele vai ficar 14, 3, vamos ver se não me engano, porque eu pedi para o Alex e para o Zane, eu já estou com 3 corações do Zane, vamos mais dar para o Alex e o Zane, vou dar para o Zane, porque o Zane é especial né meu, pô, o cara é muito forte, tá, vou terminar o dia aqui, hum, aqui eu estou fazendo um processo muito lento, eu acho que, eu estou com 1 ou 2 dias para cada game play que eu faço, então tá, eu estou com 3,4,6,2, graças a Deus, um passo a menos para ele ser meu amigo, parceiro do 4, vai ficar 15, por 22, por quê? vamos fazer um jogo, antes de ver se o Zane ficou azul, olha, e o Zane vai ficar 10 somente para ele ser meu amigo, o Zane vai ficar até a o conteúdo ficou azul lá, o vídeo ficou fácil lá, trocou a pasta e virou um monte de coisa escrita em inglês, acho que tem algum erro no sistema, vou dar aqui uma pizza ele gostou ele falou, ponho que você deveria ir para a casa, tá, tô indo pro quarto coração, e olha, eu consegui uma carta proibida, meu, muito louco, né, meu, consegui uma carta proibida, tá, como é que eles pegam umas cartas aqui, eu achei a carta mágica aqui, eu achei uma, isso daqui também, vai, vou modificar um pouco, um pouco de mão, vou tirar isso, isso, é fundido, é fundido, é fundido, eu falei, vou salvar o deck, e acho que até o décimo vídeo, décimo primeiro aí, vai, eu já vou botar aqui o torneio, tá que força com vocês aí, eu já tô enviando aí o vídeo da nossa série, então está bem, vamos violar com o chão, vamos violar com o chão, vamos violar com o chão, hoje vai over aqui no meio da starter, não, 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 zeigtinha, já vou 없이 desviar, zue ser investindo, em 2016, em 2016, em 2016, em 2018, em 2017, em 2016, em 2017, uma foto de выбorão, Tem que ver, demorou um pouquinho aqui na pista, falei com o zen, então tá, eu clico com o zen, e o zen vai com o cybers ai, o subcord ele ficou em jazz, com o chão, não, não, o chão, tomara que seja muito fácil, porque muito tem esse conjunto, demorou uma vez que eu vi o game de 2010, enquanto ele tava passando aqui na tv, eu tinha 12 anos, antes que eu tinha 2 dias, só pra lá com 8, por ai, eu tinha x com 10, só assisti a primeira temporada que foi da batalha da cidade, a primeira temporada que foi da batalha da cidade, a primeira temporada que foi da batalha da cidade, e a da libertação do farol, o atem, do like jorixá, só do GX, eu assisti a primeira temporada que foi do Shadow Riders, que é essa daqui, que a gente tá jogando, eu também vi o artórios, e também vi a explorar, dos artórios, lá tá, é que eu consegui pela luz, eu não tô passando spoiler ai, e eu assisti todos do Hiroshi, tá vendo ai, essa aqui não entendeu, mas eu assisti ele não, então poderia assistir quase tudo do Hiroshi, Eu não gosto sem poder porque eu não curto muito, perdi um rip, ou, gostoso, não é? É que eu desconfiava que era um monstro desse, porque esse ganha muito forte o monstro. Tá, pode ser meu dinheiro, eu tô tentando jogar o máximo dinheiro pra vocês acharem que eu posso terminar essa série. Eu acho que depois que eu terminar essa série, eu vou pro 5D, isso vai dar muita falta. Eu devia ter comprado o cartaz do nosso que eu fiz. Agora aqui é forte. Vai ficar em modo de defesa, meu amor. Ótimo. Vai ficar em modo de defesa. Se não é o Yu 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 Satokai, vai ser diferente. Mas agora já que vai correr o Yu 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 Tai Force Space, né? Por conta do nome, eles não era. Por conta do nome, eles não era diferente. Por conta do nome, eles não era diferente. Boa, eu vou tirar isso... Eu não sei se você aparecer aqui. Eu já me arriscar esse dado, pelo poder invocar um monstro no modo de defesa. Eu realmente escolher esse pecado, que seja mais difícil. Vou meio que ele poderia destruir novamente. Então eu to com medo que ele pode sacrificar para invocar o GRANDE COALA, que é uma carta de 4.200, então eu vou poder me defender aqui. Estou com 3 inscritos, estou muito feliz, vocês viram, me deu uma bugada no game. O meu guardião. O que é uma cuba? Vou destruir. O que é que fica gostoso? O cara vai me pagar, velho. O que é um youtuber que demora muito para poder postar vídeos, ainda todos os dias. E eu falei, eu to fazendo no tech force porque assim, é pouca pessoa fazendo tech force evolução. As únicas que eu conheço é o canal, vocês se lembram? O que é um xx que ta aqui no rio? Mas é um dele ficou muito tempo, acho que ele ficou 12, sei lá. graças a deus velho se o cara não fazer nada vou poder atacar ele diretamente tudo bem você pôr uma espada da nossa reveladora, eu destrui com a minha beleza de carta invertida ativo minha carta armadilha saca a porrida de bebê o guerreiro dede é uma carta muito boa nossa ainda bem que eu to aqui com o guerreiro dede, valeu a pena vou banir eu vou separar com essa carta né porque quando atacar qualquer monstro leva dano no qualquer coisa eu to no qualquer coisa já aboio só tem monstro muito indioca na minha opinião e ta do lelotau ta sendo sofrido até mesmo muito sofrido do lelotau mas por que é que eu nunca ouvi vim 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 Não podia ter uma carta na minha mão? Ah, eu odeio esse monstro! Vou invocar um no outro. Que louco! Que louco, essa carta nega! Virou os detalhes dele. Terra, o efeito de um monstro que eu fiz. Eba, o que eles são monstro de terra? O efeito dele é totalmente negado, o água. Quando eu mostro a água no meu campo. Quando eu tenho a água no meu campo, Não vai poder controlar essa carta. Quando é terra nega, ia destruir o nosso tipo de terra com essa carta nega totalmente feio. E tô ótimo velho, tô ótimo essa cartinha. Se tiver cópia eu vou pôr. Nossa velho, tô ganhando muito! Tô ganhando muito! Pra... Ser com esse deck. Caramba! Mas tá, o Shunlei já perdeu. Tá. Agora, deixa eu ver minha carta. Mágica! Para poder descartar uma carta da minha mão. Vou poder... Vou poder passar um monstro do seu campo para... Topo do seu baralho e... Isso duelo, né Shun? Vai, minha bestaofibia! Tá aqui, Shunlei! Diretamente! Vai! Um monstro do seu ataque! Tá vencendo o Shunlei! De boa! Tá vencendo o Shunlei! Comprar alguns itens para o Zen. Porque... Tem que ir no negócio aqui. Vale ter que ir no embalo. Porque... Sem Zen como Padre... Eu acho que eu nem vou fazer... Consegui fazer putz não. Porque... Se tiver no ultimo dia... Ele tornei em Santos e... O parceiro está ficado. Só dias do Bastion na minha lista. Tá. No dia do seu primeiro exame. Depois tenho itens. Tá. Vou colocar o dia... Porque é hoje aqui. Eu vim. Hoje eu dei um item para o Zen. O Zen. Vai ser no mínimo... Acho que um... 20 minutinhos. Tem que ir no embalo aqui para... Como Padre. Tá. No dia do seu primeiro exame. Então tá. Vou salvar o game. Porque... Antes de salvar o game... Eu vou aqui. No dormitório... No dormitório... No dormitório... No dormitório do Camarena. Que é onde o Bastion mora. O objeto aqui. O objeto aqui. O objeto aqui. O objeto aqui. Você gasta mais. Você deixa aqui com o card. Você paga. Esquenta conta para comprar uma coisa que nem você gosta. Por fora o Jack ele é filho da mamãe. O negócio de tudo. Ele fica ganhando comida de graça. Aqui no game, né? Eu vou falar. Qual é o propósito do meu canal? O meu propósito do canal. É fazer um jeito que as pessoas curtem. Para tirar as dúvidas. E também. Porque eu não tenho mais nada para fazer aqui. E eu descobri que é muito legal. Que é muito legal. Não quero nenhum pulo. Também eu vou tentar apresentar o Tag Force 2. para tirar as dúvidas. Eu estou conseguindo os itens aqui. Por causa que eu estou memorizando. As ordens da comida. Está que nem se fosse um Golden Egg. Eu não mudei a ordem dele. Eu não fiz nada de bom. Pega qualquer coisa. Mas espera vem. Agora vai vir. Puts! Vem! 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 Vou deixar esses. Esses. Deixar dois itens aqui. Para o. Paral. Tirar. Tá. Vou tentar conseguir. Pegar um Golden Egg. Tava aparecendo o vídeo do MVC. Derrotando o Bastion. Doas do bastion. Em um MVC. Um é. Que é com. Alexis. E com um. Não. O bastion. Que com 10. Que são Apários. Com eles dois. E. O Violet Nutre amou. Vou poder. Ser mais fácil. Deixar do Game aqui. Muito obrigado. Para quem viu o vídeo até aqui. Se vocês gostarem. Comentem. Se inscrevam. Adicionem aos favoritos. Compartilhem. Se inscrevam. Dão like. Pode ajudar muito na divulgação do vídeo. Se inscrevam. Fiquem à vontade. Muito obrigado. Pela visualização. E fale vários. Para o canal. você pode ir a mais, muito obrigada e fui